Em Ti Quero estar e poder descansar Em Teu amor, em Ti Desejo estar, os dias te dar Para o Teu louvor Sem Ti, Jesus, eu nada sou Sem Ti, Jesus, perdido estou Quebrantado estou Prostrado aos Teus pés Em Ti me firmarei Tua presença adorarei Rendido estou Prostrado aos Teus pés Em Ti me firmarei Jesus Em Ti Quero estar e poder descansar Em Teu amor, em Ti Desejo estar, os dias te dar Para o Teu louvor Sem Ti, Jesus, eu nada sou Sem Ti, Jesus, perdido estou Quebrantado estou Prostrado aos Teus pés Em Ti me firmarei Em Tua presença adorarei Rendido estou Prostrado aos Teus pés Em Ti me firmarei Em Ti me firmarei Em Ti me firmarei Quebrantado estou Quebrantado estou Prostrado aos Teus pés Em Ti me firmarei Em Tua presença adorarei Em Tua presença adorarei Rendido estou Prostrado aos Teus pés Em Ti me firmarei Oh, Jesus Somente em Ti Jesus